Pessoal, hoje nós vamos ler o livro de Cristina Dias, chamado O Aniversário do Tio Tapes. Vamos lá! A Lebre recebeu um convite. Ela preparou um presente bem bonito, se enfeitou toda e foi. Só tinha um problema, ela não sabia o endereço e nem conhecia o aniversariante. Então ela resolveu perguntar. Oi Lobo Guará, você sabe onde fica a casa do Tio Tapes? Do Tio Tapes? Vão para a festa de aniversário dele. Se eu fosse você, não iria. Por quê? Ele é um monstro horrível e perigoso. Tem patas de tigre, olhos de cobra e rabo de lobo. Mas ele me convidou. Então pergunte para a Paca. A Paca, quando ouviu falar do Tio Tapes, disse. Se eu fosse você, não iria. Por quê? Ele tem unhas de bicho preguiça, pés de elefante e seu corpo é cobertor de espinhos. Mas ele me convidou. Então pergunte para o gato do mato. O gato quis preguiça, pés de elefante e seu corpo. Se eu fosse você, não iria. Por quê? Ele tem boca de leão, dentes de baleia e veneno de planta carnívora. Mas ele me convidou. Então pergunte para a Preá. A Preá olhou para a Lebre e deu a sua opinião. Se eu fosse você, não iria. Por quê? Ele é um bicho mais alto que a girafa. Com chifres de cefo e com cuda de cabelo. Mas ele me convidou. Então eu lhe mostro o caminho. A Preá entrou no túnel escuro e cavernoso. Passou por um canteiro de areia movidiça, por uma trilha de animais pegajosos, até que chegou à porta da casa do tio Tapes. É aqui. A Preá disse e saiu correndo pelo campo. A casa ficava no tronco de uma árvore cheia de musgo e teias de aranha. Antes de bater, a Lebre pensou um pouquinho. Será que devo entrar? Ela então ouviu o barulho da porta abrindo. Oba! Que bom que você chegou. O chá ainda está quentinho. Era o tio Tapes convidando a Lebre para entrar. A Lebre entrou e parece que os dois se divertiram muito naquela tarde. Então pessoal, essa foi a nossa história de deleite. Ou seja, todo mundo julgou o tio Tapes pela sua aparência. E no final, o tio Tapes, mesmo parecendo ser um monstrão, era na realidade alguém muito fofo e amigável. Um verdadeiro amigo. Eu espero que tenham gostado da nossa historinha de deleite de hoje. e até a próxima. Um beijão e tchau!